E aí? Melhorou? Tá tudo certo agora? Com meu áudio? Gabugita, você é minha... Tá tudo certo com meu áudio, gente? 1, 2, 3, 1, 2, 3, cês tão me ouvindo? Tá louca, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E aí, como é que tá? Melhorou? Melhorou? Fala aí, meu povo. Cadê? Tá ótimo. Então deixa eu chamar a Catuzinha aqui. O café tá gelado. Voltamos. Melhorou? Será? Eu acho que sim, né? O Diego falou que tá certinho, tá ótimo. Será que o meu tá bom agora? Tá, né? Os dois. Tá. É, tá ótimo. Eu acho que foi, né, gente? Tá. Amiga, fala uma coisa. Você acha que em algum momento dessa sua trajetória você sofreu algum tipo de preconceito pelo teu passado? Ah, sim. De leve, mas sim. Sim. A gente, principalmente, já são 33 anos já, né? Eu tô nessa carreira. Jurássica e quita, né? Mas, assim, você ser mulher há um tempo atrás, na televisão, né? Tá nos bastidores, né? Que eu digo. Ser mulher. Ser ex-paquita. Então, assim, as pessoas olhavam pra gente meio de lado, meio não acreditando no potencial que a gente tinha, né? E eu acho que o momento ali mais crucial disso foi quando a gente foi pro programa da Xuxa, quando teve a ruptura dela com a Marlene. E a Xuxa acreditou muito e bancou a gente, né? Ela fez o Xuxa no Mundo da Imaginação com uma produção de meninas que eram assistentes do palco dela. Era eu, você, Mariana, Roberta, o Fly, a Vanessa. Então, assim, e pra eles foi um choque aquilo. Primeiro que a gente não era, assim, o nosso contrato era de palco, né? De assistente de palco. A gente não era uma produção, assim, efetivada, né? Então, aquilo foi um choque pra eles todos. E a gente, cara, a gente arrasou. Foi isso. Até me emociono. A gente arrasou, cara. Tinha o Fernando também, né? Que veio com você. Cara, a gente deu muita conta de tudo, assim. O programa era muito bem feito. A gente corria atrás mesmo. E foi incrível. E aí, aos poucos, a gente foi mostrando, assim, que a gente tinha capacidade, sim, pra fazer, pra estar ali. E aí, isso tudo foi se diluindo. Até as pessoas começarem. No tanto que, graças a Deus, eu nunca fiquei no banco. Eu nunca parei de trabalhar. Era produção direta com ela. Depois de assistente de direção também, nunca, sabe? Nem como diretora. Sempre emendando uma coisa na outra. Tendo convites e tendo um feedback legal. É, e o Zambeli ontem falou de uma coisa... Falou bem sobre isso. Que era um projeto super audacioso, né? E era uma loucura, porque era diário, né? Era uma revista eletrônica. A gente tinha conteúdo. Quando a gente gravava uma coisa, a gente não gravava uma coisa pra exibir aquilo. A gente gravava um pacote de coisas pra ir exibindo ao longo da semana, ao longo do mês. E era muito... Era muito fascinante, porque a gente tava muito apaixonada pelo projeto, né? Contaminou a gente de uma forma que a gente... Cara, a gente trabalhava muito. A gente trabalhava muito. Eu lembro... A gente se apaixonou, né? É. Eu lembro dos faxes lá em casa, duas horas da manhã, da época do fax, né? Era rádio e fax. Eu não trouxe toda essa época, gente. Cara, ela mandava a Xuxa, ela ficava pensando no programa o tempo inteiro, né? Ela só parava no momento de botar a faixa pra dormir. O resto era a vida dela, assim, que era lindo. Aquela paixão que ela tinha. Mas ela não tinha hora pra nada, né? As reuniões eram na madrugada. E eu lembro que às vezes eu tava em casa, assim, quase dormindo, porque no dia seguinte já tinha que estar cedo lá pra poder deixar tudo pronto pra quando ela chegasse. E era assim, eu escutava lá na sala. Era o fax. Eram dois quilômetros de fax que não acabava. E tinha que trocar o rolo e bem mais fácil. Ela mudando o roteiro todo e ligando pra edição, mudando edição e mudando... Olha, era muito intenso. A gente foi uma escola maravilhosa, né? Assim, pra gente. Foi incrível. Minha poça, sem dúvida, né? E foi muito doido, né? Porque a gente tinha... A gente teve oportunidades incríveis dentro de um único produto, né? De trabalhar com vários diretores diferentes. Foi. De ter experiências de dramaturgia dentro de um programa de linha de show, né? Que eles chamam também. Então, isso... Eu acho que foi muito enriquecedor pra gente. Uma baita de uma bagagem. Não, muitos olhares. Muitos olhares diversos. Várias formas de fazer, de pensar, de criar. E a gente só ia sendo munida e abastecida de arte, né? De cultura, de tudo. Porque, assim... Eu lembro quando o Fabrício veio trazendo coisas... Ideias vindo de artistas plásticos, de fotógrafos, de... Sabe? O Jorge vinha trazendo coisas de fora e tal. O Thalma, né? Pedro Vasconcelos, Mário Meirelles, Zambelli. Nossa! A gente ia passando e a gente só aprendendo. E ali, no show com o Gringo Cardia, sabe? A gente... Foi uma escola, assim... Uma faculdade, né? E ali... Um exercício, assim, né? Foi uma coisa empírica, mas que a gente teve, assim, um olhar muito enriquecido, né? Foi muito bom. Com certeza. Eu lembro muito do... Do Ulisses Cruz fazendo... Nossa! O Tchutchucão, né? Aquele período, né? Das historinhas do Tchutchucão. Como vinham coisas incríveis, né? Você falou assim, gente... É tão... Tão rico... Que você falava... Atores maravilhosos faziam ali aquelas historinhas do Tchutchucão e as outras. Tinha uma galera muito boa... Começou ali... Também... É... Tinha o Alamo Paco passou por ali... Tinha uma galera muito boa, assim... Fazendo as historinhas do Tchutchucão ali fazendo a parte malvada. Tinha uma outra coisa também depois de uma escola, não tinha? De um jornal que a gente fazia. Eram muitas histórias de... A Queca, né? A Queca foi um... A Queca teve um monte de... Divertentes depois, né? Que foi super... Ó, o Fernando falando, ó... Catu igual competência, mais amor. Ah, beijo! Lindeza! Tem um monte de gente que eu não tô conseguindo ler. É muita gente. Gente, vocês estão escrevendo tudo aqui? Eu não consigo ler nada, gente. Tem tanta coisa linda aqui, ó... Amamos o Cê... Eu amava o Tchutchucão, o Claudinho... Tem gente da Argentina, tem gente do Chile... Ah, saludos a todos, assim... Com muito carinho, estranho a todos. Nossa, a gente viveu coisas lindas na Argentina. Eu falei muito... Teve uma live que eu comentei sobre isso, né? É que quando a minha geração entrou, os argentinos foram muito, muito, muito carinhosos com a gente. Era muito legal. Que quando eu viajei, a primeira vez que eu fui pra Argentina, aí... Aquele alvoroço de chucha... E a gente muito ali, assim, ainda, né? Com aquela vergonhinha, né? De chegar, né? E aí eles vinham e falavam assim... Ah, eu adoro você, mas a minha preferida é a Catu. Foi! Ah, que bom! Sejam bem-vindos, mas a minha preferida é a Catu. Eu falava a minha também. Eu falava assim, ó... É... Catu, me fala um pouquinho... É... Que quando você engravidou da Maitê, você tava num processo de trabalho muito grande, né? E você sempre, sempre deu conta que eu ficava assim, ó... Eu falava, gente, quando eu engravidava eu ia ser igual a Catu. Porque, assim, ela deu conta do negócio. O programa ficava muito em cima de você na época, né? Por conta... Muito por conta dessa relação que a gente tinha, né? Com a chucha ali no palco, né? De passar... É... É... Roteiros, enfim. Então, o programa acabava ficando muito em cima de você e ainda assim você dava conta. Me fala um pouquinho como que é dividir esses dois caminhos porque são duas estradas muito... Que precisam de muita dedicação, de muito olhar, né? E... E você teve Maitê, depois ainda teve Isadora. Fala um pouquinho como que é conciliar a vida de mãe e de diretora. Nossa, isso... Realmente, eu fico olhando pra trás e falo, gente, como é que eu dei conta, assim? Primeiro, foi assim... O que foi essencial é ter um parceiro muito... Assim, incrível, né? Ricardo sempre me incentivou com o meu trabalho, com o que eu gostava. Então, assim, ele nunca me podou de, ah, não, agora você tá grávida, você não vai. Então, assim, principalmente na gravidez da Isadora que ele fazia a mesma novela que eu e eu de assistente com duas, ele via cada coisa acontecendo comigo, assim, às vezes o Jorge ficava nervoso e tinha aqueles compantes no meio de evento e eu com a barriga e correndo. Nesses momentos, foi o único momento que eu vi ele mais assim, tipo, cara, para, chega, você não precisa disso, você não vai passar por isso, você não precisa. Foi a única vez, assim, que ele chegou porque eu já tava com duas e tava levando desaforo pra casa, assim, né? Mas era coisa do momento, né? Assim, do set de gravação que a gente sabe o que acontece e depois virava nada, ficava tudo bem. Mas, assim, a Maitê foi um... Ah, eu tava com a Xuxa, né? Então, assim, ela abraça a gente de uma forma, eu tinha todas as regalias, os cuidados, mas nem por isso eu ficava de café com leite, né? Realmente era tudo muito em cima de mim e não era só o programa, né? Era show, DVD, era show, DVD, né? Tudo. Só que, assim, quando a barriga foi crescendo mais, a Xuxa me levava com ela no jatinho, eu já não ia junto com todo mundo no mesmo voo, eu ia com ela, eu voltava antes com ela pra poder descansar em casa pra poder ir no outro dia pra gravação. mas a responsabilidade era muito grande, só que eu tava sendo amparada. Então, como eu tava fazendo uma coisa que eu amava muito e tava vivendo um momento tava sendo paparicada, né? Minha primeira gravidez. Então, foi lindo assim que eu nem senti, foi indo. Eu lembro que eu gravei até, eu trabalhei até sexta, aí na semana seguinte a Maitê nasceu, na quinta, de parto normal e foi maravilhoso. Só que aí eu senti a necessidade de ter realmente a licença maternidade porque a Xuxa ligou pra mim e falou Catu, a Maitê tava com três mas ela falou vamos pra, era pro Sul, eu acho, ia ter um show lá do DVD. A gente arruma um camarim pra você com um bercinho, com tudo bem, não, Xuxa, não vou, não vou com ela. A gente faz um camarim todo bonitinho com um bercinho, vai no... Eu falei, não, Xuxa, dessa vez eu não vou, não vai dar. E aí eu comecei a tentar dividir mais as duas coisas. Mas aí a Maitê foi crescendo e eu fui me atropelando de novo. Até um dia a Maitê é uma imagem que nunca sai da minha cabeça. Eu tava no telefone com a Xuxa no rádio com o Jorge, sei lá, tava com os dois, a Maitê pequenininha assim chegou com um telefonezinho de brinquedo e ficou enfiando assim no meio pra ver se eu falava com ela, entendeu? Tipo assim, essa maneira que tem de se comunicar com você, é horrível, né? Aí eu falei, ai meu Deus, eu tenho que dar um... Né? Aí de vez em quando tem que dar uma desafileirada assim, mas eu acho que deu pra cumprir bem, acho que elas estão, elas entendem bastante, elas também respeitam, sabem que eu amo o que eu faço. Depois com a Isadora também, o Jorge às vezes pegava um pouco mais pesado porque ele se sentia seguro comigo do lado dele, então era um trabalho cansativo, pesado, mas também ele me paparicava demais, me dava todo o, sabe, o respaldo de... Ficava preocupado, a Vanilda tava ali comigo o tempo todo e Ricardo também, né? Ricardo fazia a mesma novela, então foram momentos que deu pra... Eu só optei também em botá-las na creche, que eu acho que eu não me arrependo, assim, tem gente que fala, ai, coitada, elas estão pequenininhas, a creche era em frente à minha casa, eu via do play, eu via as crianças no parquinho e, assim, era o tempo todo o contato e aí elas tinham hora pra tudo, pra alimentação, elas tinham os exercícios pra psicomotricidade, coisas que eu acho que se eu tivesse uma babá em casa, eu não tinha grana pra ter uma babá que eu tivesse feito pedagogia, então, assim, ia ser uma pessoa que ia ficar dando biscoito e botando televisão, coisa pra, né, pra criança, assim, não ia ter aquela paciência toda que numa creche você tem, eu achei melhor e deu certo, assim. Mas, eu nunca achei, eu sempre achei, assim, você como mãe, você era muito tranquila, você nunca teve essa coisa de culpa, né, ah, tá na creche, ah, que culpa, assim, eu acho que isso também foi importante nesse processo, né, porque a gente já tem um trabalho super puxado, né, de cobranças, né, de ter que estar ali, presente, focado, se a gente começa também a entrar na questão da culpa, foi uma coisa que eu sempre deixei claro pra elas, eu tô saindo porque eu vou fazer uma coisa que eu gosto, não é só porque o homem vai ganhar dinheiro, é porque eu gosto, porque me faz bem, então, assim, eu nunca saí escondido, às vezes, ela estourando pra eu não sair e eu ia me atrasar, mas eu nunca saí escondido, eu falava, não, calma, espera que o homem vai voltar, e aí começou a entender que voltava, e a volta era uma alegria, eu lembro que eu escutava os passinhos correndo assim pro trás da porta, pra abrir a porta, então, assim, já entender, né, que vai, mas volta, né, entender o ciclo da vida, assim, a gente não pode se anular, tem gente que não gosta mesmo de trabalhar, gosta realmente de só ficar em casa, enfim, mas eu sempre gostei de trabalhar, sempre me encontrei no que eu faço, sou realizada, né, tenho oportunidade de trabalhar no que eu gosto, então, elas respeitam, elas curtem, elas me incentivam, é, a única coisa assim... Já são com quantos anos? Ah, mas você tá com 14, Isadora com 10, mas vai até já faz 15, já faz 15 esse ano, Isadora faz 11, as duas são vinginianas, como é você, são de setembro. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo, graças a Deus mesmo. E são umas meninas lindas, assim, Ricardo sempre fala, são seres humanos que deram certo já, entendeu? Que são boas de coração, são parceiras, mas... Ah, mas elas têm referências maravilhosas, porque você e Ricardo são exemplos, assim, de casal, exemplo de pai e mãe, entendeu? É, vocês sempre tiveram, é, a gente, assim, eu tenho, a minha relação com a Catu não é de estar na casa dela, mas eu tô sempre acompanhando ela, né? Então, assim, a gente vê isso, vê muito claro, a gente troca muito, e é muito bacana ver o crescimento das meninas, eu falo, eu olho e falo, meu Deus do céu, como tão grande, que coisa, Jesus, eu vou passar rápido, e nada mais justo do que elas serem assim, porque, ah, é tudo referência, né, Catu? É, é. Cada vez mais, eu penso nisso, referência é tudo. Odeza, uma coisa também dessa loucura toda minha de estar trabalhando grávida, não sei o que, é, você também me ajudou bastante, né, porque eu chamo a Deza de minha pupila, porque a Deza, ela queria ser produtora de elenco, e aí, ela firmou que tinha que ser produtora de elenco, e eu falava, de jeito nenhum, e aí, quando eu fiquei grávida da Maitê, a barriga foi crescendo, crescendo, e eu, a Xuxa angustiada, sem saber quem ia ser o braço direito dela, ali no palco, nas coisas todas, e aí, eu falei, vai ser a Andressa, e eu falei, Deza, vai ser você, ela, não, de jeito nenhum, eu não sei fazer isso, eu falei, sabe sim, e aí, eu comecei a passar para a Andressa todas as planilhas, atas de reunião, os roteiros, como é que eu fazia, como é que era aquele quebra-cabeça todo, e ela ficava nervosa, eu falava, não, não, não estou preparada para isso, eu falei, lógico que está, cara, você sabe mais, você vai ver, você vai arrasar, e ela arrasou de uma forma, assim, que deu a tranquilidade de eu poder sair, voltar, foi bem, pensa na pessoa mais organizada, era a Catu, aí ela vinha, com aquelas, as planilhas todas, escritas, eu falava, meu filho do céu, eu não sei fazer planilha, aí, Deza, olha, essa abertura, não sei o que, não sei o que, aí o jogo, assim, assim, eu estava assim, ó, era muita coisa, né, era muita coisa, era muita coisa, era muita loucura, e eu, e por incrível que pareça, parece, parece muito doido isso, mas eu fui pegando todas as manias da Catu, quando eu me vi, chegou um período que eu me vi, eu passei assim, e olhei e falei assim, meu Deus, eu estou igual a Catu, com uma pastinha, com a quantidade de papel certinho, não sei o que, todas as canetinhas, eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu estou igual a Catu, a gente vai criando os mecanismos, né, loucos, gente, a gente já viveu muita coisa, assim, eu lembro, deu de rata, vestida de rata, fazendo uns coisas só para baixinhos, eu era assistente de direção, produção, rata, eu, uma criança esperança, segurando uma mala de executiva, indo atrás de, dos catores, dos artistas, dos repórteres, para poder pedir matéria, para o programa, vestida de rata, eu cheguei na Sandranian Berg, eu falei, licença, ela olhou para mim, começou a rir, aí eu falei, desculpa, eu sei que pode parecer estranho, mas eu também sou produtora, eu também sou assistente de direção, eu queria saber a possibilidade, ela, desculpa eu, mas é porque isso é surreal, muito maravilhoso, uma rata, assim, a pessoa, não, e quando dava problema, que eu ia brigar com segurança, não sei o que, vestida de rata, uma vez eu lembro, lá no parque, que era o parque da Xuxa, depois virou o parque da, era o parque da Mônica, depois virou da Xuxa, e o segurança, eu não queria deixar, botar o negócio lá, tinha que passar a câmera, eu estava lá com palma, com a Xuxa aqui, estava chegando, não sei o que, e eu falando com segurança, só que quando eu me dei conta, era um homem de dois metros, e eu, uma nanica, vestida de rata, dando ordem, e o homem, aí o Mac não chegou, não cara, peraí, o cara ficava me olhando assim, eu acato, eu não acato, né, a menina está tirando onda, com a minha cara, essa rata, doiteira, Oi, Babi, Babi está aí na lá, Ah, Bárbara linda, está linda, rascou o cabelo, ficou uma coisa, ai, que delícia, fazer assim, aquela graminha, eu ainda não estou evoluída, deixa eu ver uma coisa aqui, nossa, tem um monte de perguntas, falam, ai, peraí, vamos lá, Márcio quer saber, Catu, qual foi o seu maior desafio como diretora? O maior desafio como diretora? Ai, são tantos, né, todo dia é um grande desafio, mas, foram dois, um que me emociona muito, e um, assim, vou falar primeiro da parte técnica, da coisa artística, foi o Jorge, chegou para mim, 5 horas da tarde, na minha primeira novela, ele me promoveu para ser diretora em Guerra dos Sets, em 2012, eu comecei a fazer a novela com ele em 2007, que eu fui pecado capital como assistente, em 2012, eu fiquei em 2007, 8, 9, 10, 11, 5 anos como assistente, e em 2012, ele me promoveu para a direção, aí, 5 horas da tarde, ele falou para mim, Catu, amanhã eu não vou fazer a gravação, você vai lá fazer a gravação, era um casamento, era evento, e começava às 7 horas da manhã, no dia seguinte, e era o casamento da Glória Pires, e estava o elenco inteiro, sabe o que é o elenco inteiro da novela, na igreja, e eu tinha que devolver o elenco, porque os roteiros, para dar certo, você tem que fazer uma composição, vai para o estúdio, libera aqui, libera ali, tem a questão do horário, de tempo, e era cena de entrada, era cena na sacristia, era cena dentro da limusine, a limusine não subia, foi uma loucura, loucura, eu fiquei louca, assim, foi, eu falei, ele falou, tudo bem para você, você faz? Eu falei, claro, claro que eu faço, e eu nem tinha estudado, assim, sabe, a sequência, porque eu nunca imaginei que fosse cair para mim, na minha primeira novela, mas assim, ele apostava muito, acreditava muito na gente, assim, no nosso olhar, sabe, então, isso para mim foi um grande desafio, assim, e deu tudo certo, começou a chover, menina, na hora ainda, uma das cenas que eu tinha que fazer lá fora, começava a chover, eu já tinha feito cena antes, quando eu estava chovendo, e eu tinha que mandar elenco embora, e tinha que parar para o almoço, aí fica todo mundo, posso sair? Posso não sei o que? Porque a minha fala, eu não vou falar agora, olha, eu fico, meu olho ficava desse tamanho, mas deu super certo, ficou ótimo, ele adorou, mas foi, e o outro foi agora, com a passagem dele, foi assim, foi muito difícil, e eu fui gravar, o que aconteceu? quando ele, quando ele fez a passagem, o sobrinho dele estava em Portugal, então o enterro não foi no dia seguinte, foi depois, um dia depois, assim, teve o velório e o enterro, e esse dia, eu fui escalada para o estúdio, e aí eu fui gravar, mas eu mesma desafiei, todo mundo tentou, sabe por quê? porque o diretor artístico, que é o Luiz Henrique, estava em São Paulo, porque foi na época do, da pesquisa do grupo Descancho, e o Marcos Figueiredo também estava em São Paulo, estavam os dois lá, o geral e o artístico, e ele tinha deixado o estúdio para mim, e aí eu, cara, todo mundo vem para mim, não vai, não vai, até a gente lá no velório falou, cara, se dá um tempo, calma, e eu falei, não, vou fazer o que, o que o meu mestre me ensinou, o que ele sempre amou fazer, assim, sabe, vou, vou, vou gravar, e foi assim, duro, né, imagino, mas a gente fez uma oração lá para ele, ai, desculpa, foi bonito, e era um estúdio que estava, que era da casa do Fagundes, sabe, era um estúdio que era muita cena, muita coisa, mas foi bonito, todo mundo me amparou. Ah, e vocês tinham uma ligação muito forte, Catu, eu lembro muito dele, quando ele chegou no programa, na Xuxa, né, na época, você tinha uma posição ali muito, muito importante, né, que era esse elo com o Xuxa, e com a direção, então, as pessoas se apoiavam muito nessa posição. Ai, eu fui meio que chorando, eu fui meio que chorando, com o olhinho cheio d'água, me adora, coisa linda. E ele criou uma relação com você muito incrível, assim, que ele não largava, onde estava, era assim, onde estava, Jorge, você olhava, estava Catu. Cara, foi um encontro de almas, assim, muito louco, né, dois arianos, primeiro a Xuxa, que eu estava sempre ali com tudo, e aí, quando ele chegou, e primeiro, assim, o Jorge tinha uma coisa engraçada, quando ele não estava acostumado com a pessoa, ele dava uma fugida, e eu lembro, que eu estava na licença maternidade, e ele tinha assumido o programa, e aí, ele estava fazendo alma gêmea também, então, ele não, quando ele me via, ele meio que ficava fugindo de mim, eu lembro que eu fui no Projac, com a imagem pequenininha no colo, todo mundo queria ver e tal, e era uma reunião, com a equipe, falando sobre o programa. Quando ele saiu, ele me viu, ele meio que fugiu, não quis muito o contato, não. Aí, eu falei, caraca, será que vão me tirar, né? Eu estava na época de eu voltar, já, falei, vai que ele vai querer trazer outro assistente, não vai querer que eu fique, você estava lá. E aí, fiquei meio assim, mas depois, cara, quando a gente começou as reuniões, aí acabou que o programa mesmo, ele conceituou e tal, e não ficou muito no início, ficou Fabrício e Ulisses, né? Ele ia mais assim, em eventos e coisas, só que quando veio, porque ele estava na novela, uma gêmea, quando veio o especial de 20 anos, ele precisou muito de mim, assim, de estar do lado dele, e ali ele se encantou, assim, com a minha agilidade, com o meu fazer, assim, acontecer, com o meu entendimento daquele universo todo, da Xuxa, da nossa ligação, de entender as coisas com os olhares, e isso a gente foi conquistando também um com o outro. Então, a gente já se entendia por olhar, assim, eu conseguia filtrar coisas, problemas de gravação, porque eu já sabia, mais ou menos, e a Vanilda me deu muito respaldo, porque antes, é o que a Vanilda fala, A Vanilda é o continuista, para quem não conhece o nosso universo lá, e a Vanilda, até então, ela meio que fazia esse papel de assistente de direção, porque o Jorge, ele não aceitava um assistente de direção, e eu fui a primeira assistente de direção que ele realmente aceitou e promoveu, depois veio o Diego e depois o Emer, mas eu fui a primeira assistente de direção, assim, que ele realmente abraçou e usava mesmo como assistente de direção, sabe, de estar contando com tudo, para ser ponte para tudo, no entanto, que ele me levou para o teatro, ele me levou para fazer a peça com ele, ele me levou para ir para o cinema, para fazer os filmes dele, e sim, foi realmente um casamento. Eu lembro muito dele nas gravações, que assim, já estava querendo fazer esse processo já de, né, do desmame, né, que ele queria sair, né, para, porque acho que tem um tempo, né, tem um período, né, você faz isso, daqui a pouco você quer fazer outra coisa também, e eu lembro muito dele falando assim, Catu, vai comigo, Catu, Catu, vai comigo. Toda vez que ele falava isso, me dava uma palpitação, eu tinha um nervoso quando eu via, ela falava assim, meu Deus do céu, ai, meu Deus, porque era muito, era muito distante você achar que você, a gente achar que você sairia do programa, entendeu? Porque já estava muito tempo ali, já estava muito azeitado, aquilo, eu lembro que o meu maior pânico, não sei se eu já te falei, eu lembro, me dá um nervoso, Catu, lembro o game, que tinha o game, que tinha umas coisas de, tinha que fazer conta, tinha, tinha, menina, negócio de circuito, quando você falou assim, senta aqui do meu lado, eu falei, não vou conseguir, não sei fazer isso, porque era uma coisa assim, a gente tinha que, a Catu ouvia o que o diretor queria, por alguma questão de enquadramento, acompanhava o roteiro, prestava atenção no que a gente já falava, anotava o resultado da conta, parei já ali, no primeiro item, parei no primeiro item, a primeira vez que ela me botou aquele fone, Andressa, Andressa, fica com fone, para você já ir se acostumando, aí, muito da loucura, como é que, era um desespero, cara, mas os dois tinham essa coisa, Xuxa e Jorge, eles fizeram, é, o meu pensamento, e a minha lógica, acelerar de uma maneira, assim, que por um lado, foi muito enriquecedor, porque eu conseguia pensar, e fazer mil coisas, ao mesmo tempo, mas se você parar para pensar, realmente é enriquecedor, é, é louco, assim, não, no entanto, quando eu saí da Xuxa Produções, o Júnior, o de Júnior, eu fazia, eu fazia o programa, ainda fazia Xuxa Produções, e algumas coisas com o Jorge, o de Júnior, ele botou, cinco pessoas, para fazer o que eu fazia sozinha, no outro DVD que teve, se que eu não fui, porque eu, eu estava dentro, eu estava dentro do palco, eu estava vendo vocês, eu estava vendo as coisas, as crianças, eu estava vendo o catering, eu estava vendo o roteiro, eu estava vendo coisa de problema de câmera, eu estava vendo o que que ia ver com a arte, não sei o que, para o dia seguinte, para não faltar, mas o, né, o lanche, o carro das crianças, eu fazia tudo, tudo. Olha, foi uma experiência incrível, porque, assim, eu acho que ali, eu falei, ou vai ou racha? Ou vai ou racha? vamos tentar, vamos aí, lembro muito do Fabrício também, falando, não, a Catuzinha vai sair, mas olha, eu acho que você tem todo o perfil, não sei o que eu falei, gente, a Catu está falando isso para todo mundo, eu estava, todo mundo me encontrou, estava deixando o território fértil, para aquilo ser muito bem, eu falava, eu falava, eu falava, tem que ser Andresa, então é a melhor coisa, Andresa, super Deus, nossa, foi, caiu do céu, foi sim. Mas foi uma experiência super bacana, e eu acho que, você falou bem, ter trabalhado com essas pessoas, né, você muito, trabalhou muito tempo com o Jorge, depois, né, mas o período que eu fiquei ali, que eu assumi esse espaço, com a Xuxa, foi muito, muito maluco isso, porque a gente vai absorvendo, chegava uma hora que eu já, eu olhava para ela, já pedia aqui, não sei o que, já avisava para as meninas lá no palco, já levantava, escrevia a Dália, a Dália, tudo acontecia ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo, e é muito doido isso, porque é só a prática mesmo que dá isso para a gente. E é louco que na novela, quando eu entrei, assim, algumas pessoas me olhavam torto, né, Espaquita veio do entretenimento, e veio fazer o que aqui, entende o que de dramaturgia, né, naquela época o entretenimento não era tão, não era visto como é hoje, tipo, né, a novela era a grande, o grande astro, né, da emissora, assim, e o entretenimento era uma coisa meio à parte, no entanto que a gente ganhava 40% a menos, quem trabalhava no entretenimento, mulher já ganha menos também, né, e no entretenimento ganhava menos, então, assim, era uma loucura a visão que as pessoas tinham disso, mas não sabiam o tanto que a gente trabalhava e aprendia, a sobrecarga que era, assim, de dar conta daquilo, às vezes o programa era diário, ou às vezes semanal, e mesmo assim você trabalhava diariamente muito, né, e quando eu fui para a dramaturgia, tinham coisas que as pessoas achavam que iam me enganar, que iam coisas, eu falava, não, não me engana não, aprendi isso com joia, não me engana não, não me engana não, então foi muito importante passar por todos os setores, ver tudo, porque a nossa visão para aquilo tudo ali dos bastidores fica muito ampliada, então, você consegue ter noção do que vai dar errado, do que vai dar certo, como é que você pode absorver uma mudança em cima da hora, né, improvisar, e o imprevisto, você sabe que tem um custo danado um dia de gravação, um set de gravação, então você não ter que cancelar aquilo, né, um roteiro, uma coisa por causa de um imprevisto, que de repente, se você pensar com mais carinho, abrir mão de uma coisa ou outra, você consegue resolver e fazer, eu acho que a gente aprendeu muito isso ali. Com certeza. Estão perguntando aqui, Cantu, se você tem alguma coisa, peraí, ai meu Deus, perdi a pergunta, o Ronaldo quer saber qual o lado Marlene de vocês como diretora? Eu acho que é prezar pela qualidade, a disciplina, né, a disciplina, e a troca com a equipe, né, eu acho assim, a Marlene, por mais correnta que ela fosse, e vestisse aquela capa de, né, de durona e tal, ela tinha uma troca muito bacana com as equipes dela, né, assim, desde dos câmeras até a equipe ali na produção, todo mundo, então assim, era, tinha, tinha essa troca importante de confiar naquelas pessoas e tal, então eu tento trazer para o meu dia a dia isso, assim, lógico que eu não, eu tento trazer isso tudo com a minha essência, eu acho que quando ela, acredito que quando ela entrou, era uma das únicas mulheres na direção, foi muito difícil, né, tudo bem, ela deve ter, ela deve, ela já tem o gênio dela mesmo, mas assim, então ela acreditou naquela personagem para segurar aquela onda e ser respeitada, mas a gente não precisa, a gente já conseguiu, assim, acho que a gente consegue respeito de outros, né, a gente tem o nosso jeito, é diferente, a essência e tal, mas assim, aprendi muito e agradeço muito, aprendi muito com ela, assim, de disciplina, de organização, de colocar coisa ali para acontecer mesmo, de pensar em ideias novas, ela sempre estava buscando coisas novas para acontecerem no programa, nossa, eu falo isso sempre, lançamentos, né, buscando inovar para a coisa não cair no mesmo, e o cuidado que ela tinha, eu costumo dizer assim, que uma das coisas que eu mais lembro e que eu trago para mim era como ela cuidava do produto, assim, sabe, eu acho muito bacana quando o diretor cuida do início ao fim, de ponta a ponta do teu projeto, sabe, lembro que várias vezes, eu até comentei isso aqui na live, que ela falava, meninas, vocês têm que aparecer sempre bonitas, o público de vocês precisa ver vocês sempre bem, vocês vendem essa imagem, o zelo do produto, sabe, isso era uma coisa que era muito distante para mim, mas hoje, como diretora, quando eu vejo, eu falo, caramba, ela tem razão, né, a Xuxa tinha que estar sempre com a unha pintada, porque estava com o microfone aqui, né, então tem que estar com a unha limpinha, bonitinha, tem gente que não vai nem se preocupar com isso, entendeu, mas assim, esse tipo de coisa, são pequenas coisas que eu gosto de relembrar e eu trago muito na minha bagagem, assim, e essa coisa da disciplina, de você, né, profissional não tem babá, você tem que ir lá, eu com 13 anos no aeroporto, eu estava fazendo o teste ainda, aí fui fazer o show, ela me pegou, assim, cheguei atrasada, meu pai estava sem carro, eu fui de carona com o Magno, meu pai conhecia o Magno, o Magno fiz carona, atrasou, chegou, ela pegou, assim, botou o dedo na minha casa, olha aqui garota, na minha equipe, para fazer parte, não pode atrasar não, tem que ter compromisso, minha lágrima, putz, mas isso assim, era tipo provocadora, entendeu, nunca mais aprezei, imagina, se não era por maldade, entendeu, era por maldade, mas eu tinha 13 anos, aí você fala, caraca, mas como assim, mas é que nem mãe, fala com filho, é que nem professora, assim, das antigas e tal, eu falava, caraca. Hoje em dia, às vezes, a gente combina alguma coisa, eu e Fernando, né, Fernando também é, é, cria dela também, né, trabalhou com ela, então, às vezes, a gente está conversando, isso aqui e tal, aí eu combino alguma coisa com ele, e tipo, eu atraso, aí ele fala, tá faltando Marlene na sua vida, se fosse com Marlene, tu não ia atrasar não, Aí eu falo, não é verdade? É, tem muitas coisas boas, a gente aprendeu muito, né? Muito, nossa, ai, meu Deus do céu, Catu, tem um monte de perguntas aqui. Faz, faz. Vamos lá, Valéria, você faria alguma coisa diferente na sua carreira, Catu? Coisas diferentes? Ah, eu queria fazer, eu queria, não vou fazer, mais pra frente, cinema. Ricardo, eu vi me falando pra mim, poxa, você é diretora, eu ator, a gente nunca faz nada junto, a gente até pensa em também fazer alguma coisa no teatro, mas eu, eu me encanto muito pelo cinema, vem que eu faça um curta, alguma coisa, sabe? Eu vou fazer, isso eu vou fazer, porque o meu primeiro contato mesmo com esse mundo maravilhoso foi, eu tinha acho que quatro ou cinco anos, foi uma equipe de cinema, lá na minha escola, eu tava na hora do recreio, no parquinho, e aí eu fui lá, eu acho que foi a única vez que eu fiquei sem vergonha, antes disso, eu fui lá, chamei eles, chamei, ei, 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 me filma aqui, sentei, peguei o baldinho, comecei a jogar areia, e aí depois, tinha o jornal que passava, o jornal que passava no cinema, e todo mundo começou a ligar pra minha mãe, pra falar que eu tava no cinema, era, eu entrei na casa, e aí depois disso, pintaram vários convites, meu pai tinha um amigo que era dona de uma produtora, que queriam que eu fizesse comercial, e queriam que eu fizesse teste, aí eu nunca mais quis, até fazer o teste da paqueta depois, pois nunca mais quis. Então, olha aí, Ricardo, vamos cobrá-la do cinema, hein, vamos cobrar essa mulher aí, peraí que tem mais uma pergunta aqui, eu achei ótima, cadê que eu já perdi, não é possível? Não, calma aí, beijo, universo das paquetas, beijo, galera de Macaé, Claudinho, enquanto você vai procurando, eu vou mandando beijos. Olha que boa, como captar a essência do autor para passar para o audiovisual? Ah, você tem que estar, assim, primeiro tem o diretor artístico, que já tem muitas reuniões com o autor, e depois se reúne com a gente, com o geral, e nós diretores de programa, e vai passar o que ele imaginou, então assim, isso vem primeiro com o diretor artístico, mas assim, eu acho que se eu pegasse a obra ali, eu me colocando no lugar do geral artístico, você tem que estudar bem aquela obra, entender, entender cada personagem, entender o que o autor está querendo dizer, qual é, aonde ele quer chegar, se ele tem alguma mensagem que ele queira passar, e aí você vai vendo que narrativa você vai construir, mais romântica, mais dramática, de mais tensão, aí você junta com a equipe de fotografia, para poder, a cenografia, a arte, e aí você vai começando a compor o tom, as cores, a paleta que você quer, a narrativa dos atores, como é que eles vão vir falando, se eles vão estar num tom mais rasgado, o Jorge adorava, assim, verão 90, a gente fez uma novela praticamente analógica, no mundo da era, desse digital tão HD, tão perfeito, 4K, 8K, e a gente fazendo uma novela, que as pessoas no início tiveram um choque, mas isso foi uma opção dele, de fazer uma homenagem à época, como ela era, de parte analógica, papel de parede, umas cores, que assustaram um pouco as pessoas, porque a nossa narrativa, a nossa dramaturgia, ficou muito clean, com movimentos muito, muito contemplativos, muito sofisticados, e verão era uma coisa rasgada e tal, e eu acho que isso estava na essência do texto também, e ele conseguiu passar bem, tem que ter uma comunhão do diretor artístico, com o autor, para poder conseguir trazer essa essência, e lógico, os atores também entenderem, porque às vezes tem, tem cenas que os atores falam, mas o meu personagem não falaria isso, às vezes ele tem até razão, da maneira como ele está lendo, mas se o autor escreveu, falaria, então a gente tem que achar, dentro daquela cena, e dentro daquele capítulo, do capítulo, uma maneira de transgredir, conseguir subverter, falar aquilo de uma forma, que não fique tão agressivo para o ator, para que ele não se sinta, tolido ou agredido, por ter que falar, e tem que falar, então a gente tem que realmente, estar na cerne do texto, entendendo mesmo, para poder passar e entender o que o autor quer, respeitar, Giovana falou que admira a gente, vou botando aqui, porque a caixa está lotada, olha, a gente já falou da Marlene, Catu, foi a rata amarela no XSPB5? Foi do circo, foi do circo, e foi no outro também, da praia, foi a rata amarela, depois veio a Deza, depois a Aninha Calderona, primeiro foi a Xanda, ela foi passando bastante, eu só passava o Vasco para a Deza, não vou ter mais rata, é você, a gente fazia a baiana no show, lembra? Gravações, tu fala sobre como eram as gravações, do programa nos Estados Unidos? Estados Unidos foi ótimo, foi um aprendizado incrível, porque eu entendi o que era, sindicato, o que era realmente, você vai trabalhar nos Estados Unidos, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, realmente não podia, aqui no Brasil, a gente estava acostumado, com a agilidade da Xuxa, do programa quase ao vivo, da brincadeira ali, aí tem a sujeira, a gente já pegava o pano, entrava, a gente já limpava o chão, não podia fazer isso lá, eu não podia distribuir bandeira, para as crianças, tinha as pessoas da produção, que distribuíam as bandeiras, a gente tinha um horário certinho, eu tinha que chegar na televisão às 8 da manhã, e aí a gente ensaiava para as câmeras, com a coreógrafa, cara, a Xuxa sofreu muito, assim, nesse processo disso, depois eles foram aceitando, porque eles ensaiavam as câmeras, só que eles ensaiavam com a coreógrafa, aí quando ela chegava, a coreógrafa queria mostrar o que ela tinha que fazer, imagina, falava tudo o que ela tinha que fazer, se a grande, o brilho dela é a espontaneidade, essa energia solta, essa brincadeira, ela até levou lá o drop a chicken, solta a franga, ela falava, ela criou esses logos lá também, mas assim, a gente tinha que gravar dois programas, depois do ensaio, aí parava para o almoço, ficava uma hora, exatamente, isso aqui, demorou acontecer isso aqui no Brasil, aí depois a gente voltava, gravava mais dois programas, seis horas parava, então assim, era aquele horário, aqui demorou para a gente ter essa questão de horário respeitado, a gente gravava até de madrugada, já virava para viagem, já virava para coisa, então assim, ver isso numa televisão grande, foi enriquecedor, e o estúdio do lado tinha novela, e a televisão no meu camarim, eu dividia o camarim com a Cheryl, e as outras duas dividiam juntas, e a gente era pixis, né, a gente puliu as bandeiras, mas a gente não podia pegar um pano, porque as gêmeas foram também, e ficaram dando esse suporte na produção, e eu ficava de paqueta no palco, eu não podia pegar um pano para limpar a sujeira do blu-blu, eu não podia entrar com a coisa da brincadeira, era toda, aí a gente foi, o bacana foi que eu fui um mês antes com a Xuxa, a gente ficou indo em escolas, hispânicas e também americanas, levando brincadeiras e música, para as crianças, aquelas crianças iam fazer parte da plateia, depois quando a gente começasse a gravar, então para elas já se acostumarem, já terem um contato com a música, com a alegria da Xuxa, para entenderem como é que era esse programa, então isso era bacana, a gente ia nas escolas, apresentava as músicas em inglês, a gente fazia um intensivão lá, para poder melhorar o inglês no Berlitz, depois voltava para casa, aí depois, um mês depois que a gente começou a gravar, e ficamos gravando um mês, aí eu fiquei lá dois meses, foi incrível, foi ótimo. Outra pergunta, qual foi a novela mais difícil de dirigir, devido à intenção da história? Em cidade da história? Eu acho que difícil, tudo graças a Deus, dar esse friozinho na barriga, todas têm um certo momento, que têm alguma dificuldade, mas eu acho que a transição mais difícil para mim, foi ir para pega-pega, porque eu tive que mudar o meu olhar, eu estava há muito tempo fazendo novela com o Jorge, e no meio dia está mundo bom, eu saí de uma fábula, de uma brincadeira, de roça, de tudo, de época, e com um tom super de brincadeira e tudo, e fui para uma novela, que era uma novela, sabe, falando de ética, era uma novela das sete, tinha comédia, tinha, mas tinha uma coisa de tensão, então eu tinha que dar esse sentido, nos climas, nas cenas e tal, então foi um grande desafio para mim, e era uma equipe para mim totalmente nova, eu tinha trabalhado só com a Cláudia Souto, que era autora, porque ela tinha sido colaboradora do Valsir em outras novelas, então eu conhecia a Cláudia, mas a equipe mesmo, nem o Luiz, eu nunca tinha trabalhado com ele, Luiz Henrique, foi um presente esse convite, porque depois pude retornar para Bom Sucesso, e foi incrível. Agora, o grande desafio sempre é a primeira novela também, que é o novo, por isso que eu digo, pega-pega também foi, porque era o novo de uma nova equipe, desde, com o Jorge a gente trabalhava sempre quase com os mesmos câmeras, a equipe de arte, cenografia, então você já vai criando um elo, aí você vai para uma outra direção artística, muda tudo, então são desafios gostosos, mas mudar essa narrativa, mais denta, mais atenção, de outros planos, de outra paleta, foi um grande desafio, mas valeu a pena, foi ótimo. Catu, o Fernando entra para fazer bagunça na live, olha bem a pergunta, qual foi, qual foi o marido de ex-Paquita mais legal, com quem você já trabalhou? Eu acho que foi o coelho, mas é um ridículo, ele anda nas lives, só me perturbar, o melhor, mais legal e o único, porque eu trabalhei, beijo, Fê, olha gente, mas ele é demais, ele fica aí, só, só, tão seriano que nem eu, ai meu Deus do céu, você só faz aniversário perto, é, ele faz três, eu cinco, de julho, é, ai meu Deus do céu, cadê a mais pergunta? Deixa eu ver, tem tanta pergunta aqui, mas algumas, a gente já foi respondendo, no decorrer da, é que a gente fala pouco, é que a gente fala pouco, a gente vai emendando uma coisa na outra, adorei, o Ronaldo falou, vocês não mudam nada, acho que o segredo é o colágeno da Deza, pro nocal, pro nocal, ai meu Deus do céu, gente, eu vou botando aqui, com a gente rindo, hein, Catu, você tem roupa de paqueta? Menina, eu, eu tô, ó, o J, sabe o J, né, ele faz essas roupas, ele, ele recicla, né, ele faz a manutenção, de várias, ele fica, aí ele tá me pedindo, eu tenho uma mala lá na casa da minha mãe, mas que eu não abro há anos, que eu não tô conseguindo ir a Macaé, então, eu tô com essa mala lá, eu não lembro que roupas que tem lá, porque eu lembro que quando eu saí, depois de uma época, a Marlene queria fazer um museu, queria fazer alguma coisa, um acervo de coisas da Xuxa, e ela pediu pra gente doar as roupas, que estavam com a gente, eu doei algumas, eu lembro que eu, ela não me pediu, é, eu devolvi algumas, mas eu lembro que eu tenho, alguma coisa lá na casa da minha mãe, e agora, o J me mandou um vídeo, uma coisa mais linda, que ele tá fazendo, uma pra mim, daquela, versão mais, sem ser da pirâmide, uma das primeiras que a gente teve, de camurça, de couro, assim, e ele tá fazendo pra mim, ele mandou o chapéu por você, né, pela Fabrila, e você me deu, e agora ele tá fazendo uma pra mim, novinha, linda. Outro dia, cara, ele me mostrou o macacão rosa, que a gente teve, né, porque a gente, nova geração, foi tudo diferente, né, amiga? linda. Até a roupa rosa, a gente teve. Não, vocês vieram arrasando, meu Deus, levar perna aqui em cima, não sei o que, enquanto a gente ficava, e tantas danças pra esticar, e puxar. Isso pra mim, nos Estados Unidos, a abertura, tinha uma dança, e eu nunca dancei muito bem, eu era graciosinha, assim, né, o sorriso, mas eu não pensava. E lá tinha coreógrafa, e as outras meninas dançavam, cara, e aí eu tive que correr atrás, foi punk. E a coreógrafa pegava no meu pé, a outra Paquita pegava no meu pé, ah. É mesmo? É que ela era apresentadora do programa lá, infantil, só que aí, ela tava sem contrato, eu acho, e foi ser Paquita. No meio do musical, ela entrava na frente da Xuxa, ficava jogando confete no rosto da Xuxa, ah, eu ficava louca. A gente discutiu, eu discutindo em inglês. Eu discutindo em inglês, falei o inglês que nem eu sabia que eu falava. Aí veio a coreógrafa, veio a Marlene, todo mundo, porque foi acabando o programa, e a gente discutiu, que ela tava assim, ela entrou em frente à câmera, em frente da Xuxa, ficou jogando confete no rosto da Xuxa, a Xuxa encolhendo aquilo, desesperada, eu falei, ó, garota, você tá louca? Olha, gente, em cada história, que é, olha, até Deus duvida, gente, vocês vão pensar no quê, gente? Veja bem, a pessoa louca, pega com a cara e joga na cara da apresentadora? Ai, esquece, eu ficava louca. Tá querendo congar a apresentadora? O que é isso, gente? É, oi, deu B.O., deu B.O., veio Marlene me defender, e a coreógrafa defender a faquita, olha. Gente, que coisa mais louca, mas devia ter sido super, eu fiquei imaginando, gente, porque, olha, essa Valentina é muito linda, gente, essa atriz que trabalhou com a gente, bom sucesso, ela falou, uma rata que devia dar inveja a mim, né, olha, fofa, linda essa menina. Gente, eu lembro da Catu brigando, vestida de rata, era a coisa mais engraçada, ela pulava, ela pulava, ela pulava, pé da vida, com aquela carinha, é uma raburrada, que é assim, com as paixinhas, e fica, a gente olhava, meu Deus, é impossível, eu fico imaginando você brigando com a menina. Ai, gente, Deus, nem eu sabia que falava inglês daquele jeito, juro por Deus, mas eu fiquei... Oh, meu Deus do céu, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Suzy, beijo, Suzy. Olha, Roberta e Mariana trabalham com direção, vocês conversam sobre alguma coisa relacionada? Ah, quando a gente se encontra assim, de vez em quando a gente tem um grupo, né, elas fazem parte do nosso grupo de paquitas, quando a gente se encontra em outros lugares, ou por lá a gente fala. Lógico, eu amo as duas, elas são super talentosas, super diretoras, são incríveis. Nossa, eu fui... Eu fui cobrir uma matéria, fui fazer uma matéria em magação, que a Mari estava dirigindo a cena. Tão linda uma... Uma sensibilidade, né? Uma poesia, né? Gente, eu fiquei ali horas, eu fiz aquela matéria render horas, porque olha, era tão lindo, eu fiquei babando, babando. Lindo, lindo. Muito lindo, muito sensível. Ronaldo quer beijos? Beijo, Ronaldo. Beijo, beijo. Gente, deixa eu tentar abrir aqui tudo. Será que o nosso tempo está acabando? Eu não tenho ideia. Não sei nem que horas são. Catu, Catu, por que você não foi para a despedida das Paquitas? Ah, já falei sobre isso. Não, não fui porque aconteceram umas coisas chatas que eu não me sentia à vontade de ir, achei que eu devia seguir meu coração, eu não quis ir. Não estava a fim de ir. E é isso, gente. Ah, agora entrou um tempo aqui, temos dois minutos agora. Olha, gente, todo mundo mandou beijo, Catu, todo mundo falou um monte de gente, Renata Morta, desmalhação. Ó, Priscila Fantinha entrou. Priscila é linda. Priscila é uma menina para se trabalhar, gente, muito parceira, muito junto com a gente, assim, que atriz, sabe, para se trabalhar. A gente, eu tive sorte, eu peguei elencos muito bons. Mas, amiga, você é muito boa, você é muito querida no meio, as pessoas todas com que eu falo, que te conheço, que já trabalhei com você, que, o que eu falo mesmo, né? Vila da Catu. Quero nem saber. vai ser, vai ser. Então, todo mundo super fala bem de você, todo mundo tem muito carinho por você, eu queria muito te agradecer, a gente só tem 50 segundos para fechar, te agradecer, porque você sabe que eu sou sua fã, adoro você, tenho muito carinho por você, e ó, amei ter conversado com você, matado a saudade. Você sabe que a recíproca é verdadeira, eu também sou muito sua fã, amei nossa conversa, todo dia a gente conversa mais, a gente realmente tem muita história, a gente tem uma história linda, obrigada por essa oportunidade de estar aqui com seus seguidores, e um beijo para todos que participaram aqui, obrigada. Um beijo, gente, super obrigada pela companhia, Catu, um beijo na família, viu? Tá bom, na sua também, linda. Um beijo, gente, beijo, 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 saudades. Saudades muitas, que cuidem, fiquem em casa.